Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês como trabalhar com sistema de cadastro, sistema de login e sessões com PHP. Muito bem, então vamos começar elencando quais são os itens necessários para a aula de hoje. E o nosso primeiro item é uma tela de login, que eu já ensinei a fazer em alguns vídeos anteriores. Então eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição pra vocês darem uma conferida. E o segundo item é o nosso formulário, que eu também já ensinei a fazer em alguns vídeos anteriores aqui no canal. Que inclusive já ensinei a fazer também a conexão com o banco de dados e cadastrar registros utilizando esse formulário. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição dessa aula novamente. E se caso você não tenha assistido, eu super recomendo, pois digamos que a aula de hoje vai ser uma continuidade do nosso formulário e do nosso login. Beleza, mas agora vamos parar de enrolar e vamos colocar a mão na massa. Muito bem, já abri aqui o exemplo do que vocês vão aprender na aula de hoje. Então primeiramente nós temos uma tela de home, vejam só, home.php, se inscreva no canal e professor Gustavo Neitsky. E essa tela, ela tem dois botões. Um para o cadastro, que redireciona para o formulário que eu já ensinei em algumas aulas anteriores. Beleza, bem bacana. E aqui o outro botão é o login, que redireciona para a tela de login, que eu também já ensinei a fazer aqui no canal. E o funcionamento é bem bacana. Então ao cadastrar aqui um e-mail e uma senha, beleza? Eu adicionei esse campo senha e depois eu mostro para vocês como é que eu faço isso. Ele vai cair aqui na minha tela de login. Então colocando aqui o meu e-mail e a senha que eu registrei lá no meu formulário, então com o meu e-mail gustavo.com e com uma senha que eu coloquei lá que é 123, vejam só que ele loga no sistema e também ele já cria uma sessão PHP. E essas sessões é mais um ponto muito importante e muito interessante que eu vou ensinar na aula de hoje. E já dando um exemplo aqui para vocês, vejam só que se eu mandar sair do meu sistema e tentar acessar aqui pelo URL do meu sistema, .php, vejam só que como não existe nenhuma sessão, ele retorna para o login. E esse é mais um esquema de segurança, digamos assim. Mas agora, se eu vier aqui e colocar meu e-mail, então novamente o gustavo.com.com e minha senha 123, vejam que ele acessou. Agora, se eu voltar lá para o home, olha só, home, ele acessa, o login ele também acessa, pois não precisa de nenhuma sessão. E agora, se eu tentar acessar lá novamente o meu sistema, .php, ele deixa, pois tem uma sessão ativa. Mas se eu mandar sair, ele não vai deixar eu acessar o meu sistema. E também, se eu colocar qualquer palavra aqui, qualquer e-mail e qualquer senha, vejam que ele não deixa acessar, pois não existe no meu banco de dados. E agora que eu já apresentei para vocês todo o fluxo e tudo que a gente vai fazer na aula de hoje, nós já podemos começar a colocar a mão na massa. O que vocês acham? Muito bem, para começar, eu já juntei os três arquivos que eu ensinei nas aulas anteriores. Que é a nossa tela de login, beleza, que é uma aula. E a outra aula é ensinando a fazer o formulário e esse config, que é a conexão com o banco de dados. Então, para começar, eu vou criar um novo arquivo, home.php. E o que vai ter ali, Gustavo? Aqui nós vamos ter o nosso se inscreva no canal, o prof. Gustavo Neitzky. Essa div e esses nossos dois botões para redirecionamento. Então, eu já posso criar a minha estrutura básica HTML, simplesmente com um ponto de exclamação. Qual que é o título? O título é SitePipeGN. Então, eu só vou colocar aqui, ó, Site. Vamos fazer bem igualzinho, né? SitePipeGN. Já posso colocar um H1. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já fazendo merchan aí, ó. Se você não é inscrito, se inscreva. Qual que é o meu H2? O meu H2 é Prof. Gustavo Neitzky. Então, prof. Gustavo Neitzky. Beleza? E também já posso criar minha div.box. Então, vai criar uma div com uma classbox com dois botões. Um é para o login, né? Por enquanto, sem nenhum redirecionamento ainda. Então, login, que é esse botãozinho aqui. E o próximo é cadastre-se. Então, eu vou simplesmente duplicar essa linha e colocar aqui cadastre-se. Cadastre-se. Show de bola? Então, para acessar, eu vou colocar aqui localhost, localhost, barra YouTube. Qual que é a minha pastinha que ele está lá? Você vai colocar a sua pasta, né? No meu caso, que se não me engano, está form-login, eu acho. Acho que é isso mesmo. Ah, já acessou aqui, ó. O meu home.php, pessoal. Vejam só. Home.php. Mas que é aqui mesmo, com o nosso se inscreva no canal, Prof. Gustavo Neitzky. O nosso login e o nosso cadastro. Já vamos trabalhar no CSS, que é bem tranquilo. Então, eu vou abrir aqui minha tag style, logo após o nosso title. E eu vou começar definindo que o nosso body, ele vai ter uma font family arial. Então, font family arial. Cadê, cadê, cadê? Dessa maneira aqui. Já vamos salvando e vamos atualizando a página. Atualizei, já mudou, já ficou bem melhor. Posso definir também uma cor de fundo. Através de um background, linear gradient. Linear gradient. Para a direita, beleza? Pois aqui nós temos esse gradiente, ó. Ele vai de um azul para esse preto. E eu vou definir que as cores são essas aqui, ó. Então, vai desse azulzinho, 20, 147, 120, para esse outro aqui. Então, salvei. Vou atualizar a página. Vejam só, já ficou com o mesmo fundo. Posso definir também um text align. Então, text align center. Beleza. E um color white. Color white. Eita, Laia. Tô com os dedos duros, dando frio que tá aqui no sul. Color white. Agora sim, atualizei a página, já ficou melhor. Agora, o próximo passo é centralizar esses nossos botões. Lidar com a nossa div. Então, eu vou vir aqui. Qual que é a nossa div? É a nossa classe ponto box. Então, ponto para chamar a classe. Vou começar definindo uma centralização para ela. Então, position absolute. Beleza. Top de 50%. Isso aqui eu já ensinei nas outras aulas também. Então, left 50%. Beleza. E um transform translate. Menos 50%. Menos 50%. Vejam que dessa maneira, já vai centralizar aqui. Atualizei a página. Já centralizou. Posso definir um background color. Então, background color. Não veio para mim aqui de sugestão. Background color. Agora sim, vou definir um RGBA. Beleza. Então, vou definir tudo zero. Esse RGBA é para definir uma transparência. Beleza. Então, aqui o alfa, ele vai de zero a um. Se eu deixar um, ele vai ficar 100% preto. Vejam só que ficou preto. Se eu colocar zero, ele fica 100% transparente. Show de bola? Então, vou colocar aqui 0.6. Ele fica meio termo ali. Ficou bom? Posso colocar agora um padding. Pode ser de 30%. 30 pixels, né? Então, padding 30 pixels. E também vou colocar um border radios. Que é para arredondar as nossas bordas. Pode ser de 15 pixels. Então, eu vim aqui. Atualizei a página. Vejo que já ficou bem igual aqui. Só falta definir o CSS. O nosso estilo dos nossos links. Então, para isso, eu posso simplesmente chamar a sua tag, que é A. E passar aqui um text decoration none. Beleza? Para tirar ali aquele nosso sublinhado, digamos assim, né? Posso colocar também uma color white para ele. Color white. Muito bom. Já está ficando bem bacana. Posso definir também uma borda. Então, border. Só border, né? Border. 3 pixels. Solid. E qual que é aquela cor lá? Vejam que ele tem essa borda, né? 3 pixels. Pode ser um Dodger Blue, eu acho. Então, Dodger Blue. Dessa maneira aqui. É que eu escrevi errado, né? Por isso que ele não me sugeriu. Então, é só com um D. Border. Dessa maneira. Vou vir aqui. Atualizei a página. Vejam que já ficou com a borda bem parecida. Posso definir também um border radios para ele. Então, border radios. Pode ser de 15 pixels. E um Padding. Pode ser, sei lá, 5 pixels. Então, agora sim. Atualizei a página. Ó, já ficou bom. Mas acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar 10 e 10 aqui para esse Padding e para o nosso border radios. O Padding é o espaçamento entre o elemento e as bordas. Agora sim, pessoal. Ó, está quase igual. Só muda aqui que esse aqui está um pouquinho mais arredondado nas nossas bordas. Porque a gente colocou 15, né? Se eu colocar 10, eu acho que vai ficar perfeitamente igual. Atualizei a página. Vejam só que já não tem diferença. Agora, basta apenas definir um over aqui para os nossos links. Para quando ele passar o mouse por cima, colocar essa cor de fundo. Então, eu vou vir aqui e colocar um A, dois pontos over. Então, quando eu passar o mouse por cima, ele vai dar um background color dodger blue. Que é o mesmo aqui, a mesma cor do nosso borda, né? Mesma cor. Então, agora sim, vim aqui. Atualizei a página. Quando eu passar o mouse por cima, vejam só que agora, isso aqui está 100% idêntico ao nosso exemplo. E feito isso, basta eu definir os nossos redirecionamentos. Então, o nosso cadastro, ele vai redirecionar para o nosso formulário.php. Então, eu vou colocar aqui, ó, formulário.php. Salvei. Atualizei a página. Quando eu clicar, vejam só que ele já redirecionou perfeitamente. E agora, eu vou fazer o mesmo para o login. Mas antes, eu vou renomear esse arquivo para simplesmente um login.php. Não vai ser mais .html. E agora, no meu home aqui, eu vou vir e colocar login.php. Beleza? Atualizei a página. Quando eu clicar em login, vejam só que ele já redirecionou aqui para o nosso login. Beleza? E vamos lidar nele. Vamos definir as mesmas cores de fundo aqui do nosso home e do nosso formulário também aqui para o login. Então, já vamos engatar isso aí, digamos assim. Posso copiar essa nossa linha. Vou vir aqui no meu login e vou substituir aqui, ó. Beleza? Agora sim, se eu atualizar a página, vejam que nós já temos o mesmo fundo para todos os nossos arquivos. E agora, o próximo passo é colocar aqui esse botão de voltar tanto para o login quanto para o nosso formulário. É muito simples. Basta eu vir aqui logo após o bora e colocar um link que vai redirecionar para o nosso home.php. E vou escrever simplesmente um voltar. Bem simples, bem simples mesmo. Posso salvar, vou copiar e vou colar aqui no nosso formulário logo após o nosso bora também. Então, vou vir aqui, dei ctrl-v, beleza? Deixa eu arrumar. Dou um tabzinho aqui. Agora sim, se eu vier aqui atualizar a página, vejam só que eu já tenho o botão de voltar tanto aqui no nosso formulário quanto no nosso login. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um campo aqui no nosso formulário que é senha, beleza? Vejam só que aqui eu não tinha colocado na anterior. Então, eu posso acessar o nosso formulário, beleza? Já estou nele aqui. E posso simplesmente colocar mais uma div, que agora vai ser password, né? Que é senha em inglês. Password. Qual que é o name? O name vai ser senha, beleza? Posso dar no ctrl-c quando eu ver? Senha no id, também senha aqui no for e aqui nós vamos colocar simplesmente uma senha, beleza? Salvei isso aqui, atualizei. Vejam só que nós já temos a nossa senha. Só tem que colocar um br entre esses elementos. Agora sim, se eu atualizar a página, já está igual os nossos formulários. Tá, Gustavo? Mas agora eu fiquei na dúvida. Nós criamos aqui um novo input no formulário, mas consequentemente eu não tenho que criar um novo campo lá na minha tabela do banco de dados. Exatamente, pessoal. Então, vocês podem ir lá e simplesmente definir um novo campo no nosso banco de dados. Vai achar mesmo com o nome senha. E foi exatamente o que eu fiz aqui na nossa tabela usuários do nosso banco formulário. Então, se você ainda não criou esse banco, foi esse banco que eu ensinei a criar lá na nossa aula de formulários, beleza? Então, vejam só que eu já tenho esse campo aqui, senha. Pode ser varchar mesmo. Então, eu só vim aqui na estrutura da tabela, como eu estou utilizando o Orkbench, né? Então, se você está utilizando outro programa, vai ser mais ou menos a mesma lógica. Só criei um senha, varchar45, e note nu, mandei aplicar, e ele já criou um novo campo aqui, senha. E eu simplesmente defini uma senha aqui manualmente mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar aqui na nossa tela de login. E hoje eu vou começar colocando um formulário logo após o nosso H1, sem nenhuma action e com método, já passando aqui um post, beleza? Posso fechar lá embaixo logo após o nosso botão. Vou definir alguns nomes aqui para os nossos inputs. Então, aqui vai ser name, e-mail, né? E aqui também não é mais nome, e sim e-mail. E-mail, e também defini um name para a nossa senha. Então, name, senha. Show de bola! Vejam só que nós já mudamos, então, o nosso e-mail e a nossa senha, tá ok? E eu estava vendo que aqui o nosso login, ele está um pouquinho mais transparente, aqui está um pouquinho mais escuro. Então, para isso, eu vou definir um 0.6. Deixa eu achar aqui, onde é que está o RGBA. Aqui está 0.9, vou colocar 0.6 também. Atualizei a página, vejam só que está perfeitamente igual. E agora, o próximo passo, eu vou tirar esse botão e colocar um input do type submit, pois ele sim que vai submitar o nosso formulário. Com name submit e também com value enviar, beleza? Só que agora, se eu vier aqui e atualizar a página, vejam que ele perdeu o CSS, pois o CSS estava para o nosso botão. Então, eu vou simplesmente colocar uma classe aqui, sei lá, input submit. Input submit, só colocar um B aqui, ó. Agora sim, e vou chamar a minha classe aqui no lugar do botão. Então, .input submit, e aqui novamente, .input submit. Se eu atualizar a página, vejam que já voltou ao normal. Só que agora, ao invés de botão, eu tenho um input que vai submitar esse meu formulário com essas informações para algum lugar. E já adiantando para vocês, pessoal, eu vou enviar esse meu formulário para um outro arquivo, test.login. Test.login, já vou criar ele aqui, test.login.php, e o que esse test.login.php vai fazer? É aqui dentro que nós vamos conseguir manipular toda a lógica PHP para ver se existe o registro com esse e-mail e com essa senha no meu banco de dados. Se existir, ele inicia uma sessão e ele acessa o sistema. Se não existir, ele retorna para o login e não deixa acessar o nosso sistema. Então, aqui na nossa action no meu formulário, eu já vou redirecionar para o nosso test.login.php. Show de bola! E agora eu até posso fechar o meu login, pois ele já está pronto. Para começar a nossa lógica PHP, eu vou abrir nossos tags PHP, é óbvio. E também já vou dar um printr na minha request, que são os parâmetros que estão vindo lá do formulário do meu login. Agora, se eu vier aqui e atualizar a página para garantir, vou colocar o meu e-mail, que é gustavo.gmail.com E vou colocar uma senha, que é 123. Deu enter? Ah, ele não encontrou o test.login. Esqueci do teste aqui, né? Então é test.login. Agora sim, posso fechar o meu login, beleza? Vou retornar, atualizei a página. Vou colocar meu e-mail, gustavo.gmail.com E minha senha aqui é 123, mandei um enter. Vejam só que ele já mostrou aqui a minha request, trazendo o e-mail que eu coloquei e a senha que eu coloquei lá. E também já trouxe o nosso botão aqui, Submit e Enviar. E feito isso, agora a gente sabe que está vindo perfeitamente todos os nossos parâmetros. Então se eu vier aqui e digitar qualquer coisa, colocar qualquer coisa aqui mesmo e digitar uma senha 12345, vejam só que está vindo perfeitamente. Então feito isso, agora nós podemos dar continuidade na nossa lógica aqui. Vou comentar o meu printr e vou fazer uma verificação para ver se foi submitado realmente ou não lá o meu formulário. Então se existir aqui uma variável, post, então dessa maneira aqui, submit, beleza? Submit, ele vai acessar o meu sistema. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele vai retornar lá para o meu login. Então vou dar um header, beleza? Location.login.php Pois o que, Gustavo? Pois se agora, vou dar um ponto de vista aqui no final, pois se agora eu voltar aqui, atualizei a página e tentar acessar aquele meu teste login, como não existe nenhuma variável, ele retornou aqui para o meu login.php. Isso aqui é bem tranquilo de entender, né? Então se existir minha variável post submit, ele vai deixar acessar o meu sistema. Então vou colocar aqui um comentário, acessa. Caso não existir, ele não acessa. E ele retorna lá para o meu login. Consequentemente, eu já posso fazer aqui mais algumas validações. Como eu estou enviando aqui um e-mail e uma senha, tem que, obrigatoriamente, então existir aqui o meu submit, que é o meu botão. Então tem que existir um parâmetro submit. Tem que existir um e-mail e também tem que existir uma senha. Então eu vou colocar um e aqui e não estiver vazia a minha variável post e-mail. Post e-mail, dessa maneira. Então não pode estar vazia o meu post e-mail e também não pode estar vazio o meu post senha, beleza? Então essa é mais uma maneira de segurança aí para vocês irem pegando a manha. E agora, quando ele for acessar o sistema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiramente incluir, com o include11, lá a minha configuração. Aqui é a minha conexão, beleza? Que eu já ensinei lá na parte dos formulários. Aqui, vejam só que eu tenho a minha conexão passando o dbhost, que é o meu localhost. O meu dbusername, que é hot. A minha senha, que eu não tenho nenhuma senha. E o nome do meu banco de dados, beleza? Então eu vou incluir aqui, através de um config.php, que é o nome do meu arquivo, beleza? Já está incluída a nossa conexão com o banco de dados. Já vou passar aqui para uma variável que se chama e-mail. O que está vindo lá no meu parâmetro, com post e-mail, beleza? E como vai vir e-mail e senha, eu tenho que fazer o mesmo para a nossa senha. Então eu vou renomear aqui para senha. E também está vindo o meu post senha. Beleza? Posso dar um printr em cada uma dessas variáveis? Então um printr e-mail. Eu vou escrever aqui dentro, e-mail, dois pontos. Agora um espaço, um pontinho para concatenar. E colocar meu e-mail. Então vai trazer meu e-mail. Vou dar aqui um printr agora para a minha senha. Então um printr. Vou escrever aqui senha, dois pontos, espaço, ponto para concatenar. E colocar minha variável senha. Isso dá um ponto e vírgula. E agora eu mandar aqui, vou até atualizar a página para garantir. Mandar um e-mail que é gustavo.com e uma senha, um, dois, três. Se eu mandar, vejam só que já apareceu aqui. O meu e-mail que é gustavo.com e a senha, um, dois, três. Posso até quebrar uma linha entre esses elementos. Então printr, vou passar a minha tag br lá do nosso HTML. Beleza? Agora posso dar um ponto e vírgula no final. Se eu vier aqui e atualizar a página, continuar, vejam que ele já quebrou a linha. E fica melhor de visualizar. Então eu gosto muito de fazer isso aqui, pois eu tenho certeza que está chegando lá o meu post e-mail, nessa variável e-mail, e está chegando o meu parâmetro post senha, lá na minha variável senha. Posso comentar esses nossos prints aqui. E vou criar aqui o nosso SQL para verificar se esses parâmetros existem lá no meu banco de dados. Então eu vou simplesmente passar aqui um select, asterisco from usuários, que é o nome da nossa tabela, né? Usuários, onde o e-mail seja igual a nossa variável e-mail, beleza? Onde o e-mail seja igual a nossa variável e-mail, and senha seja igual a nossa variável senha, beleza? Agora, dessa maneira, ele vai estar verificando no banco de dados, vai estar fazendo um select, verificando se existe um e-mail exatamente com o e-mail que eu digitar lá na minha tela de login e uma senha exatamente como eu digitei lá na minha tela de login. Eita, esqueci aqui que como é texto, eu tenho que passar com aspas simples, beleza? Então eu posso passar aspas simples aqui para a senha também. E agora eu posso mandar executar isso aqui no banco de dados. Então eu vou criar uma variável result, que vai ter o resultado, e vou passar uma variável conexão, setinha query, passando aqui essa minha query. Então, que é a nossa variável SQL. Tá, Gustavo, o que é essa conexão? Essa conexão, opa, agora sim, essa conexão foi feita lá no meu arquivo config.php, que é essa variável conexão aqui, beleza? Então lá no meu banco de dados, ele vai estar executando essa query, que é dessa variável, então essa query aqui, select, as vezes que vão usuários, com essas condições aqui. E posso dar, consequentemente, um printr nessa minha variável resultado, para ver o que ele vai mostrar. Então agora, se eu vier aqui, atualizar a página, continuar, vejam só que ele retornou o número de linha zoom. Isso aqui quer dizer que existe no meu banco de dados um registro, com aquele e-mail e com aquela senha. E para melhorar mais aí no entendimento, eu posso, até, duplicar isso aqui, passando a minha variável aqui, SQL, beleza? Atualizei a página, continuar, vejam só, que ele vai estar mandando lá no meu banco de dados, um select, assist, que vão usuários, onde o e-mail seja esse e-mail aqui, e a senha seja 123. Então, ele encontrou aqui com o número de rows 1. Se eu voltar aqui e mandar qualquer outra senha, vejam só que se eu mandar enviar, ele vai dar o select, gustavo.com, com aquela senha que eu coloquei. Só que agora, o número de rows, o número de linhas, é zero. Por que isso? Pois não existe nenhum registro do banco de dados correspondente a este e-mail aqui, e com esta senha aqui. Bem, trocando o entender, então agora a gente já sabe que se existe no banco de dados ou não, vai ter o número aqui em non-rows. Então, eu posso fazer um if, posso comentar esses prints também, posso fazer um if logo após, verificando o número de linhas. Então, ele vai verificar aqui no mysqli, mysqli, underline, num-rows, ele vai verificar se o número de linhas lá do minha variável result for menor que 1. E isso aqui quer dizer que não existe, né? Então, eu vou dar um printr aqui, não existe. Não existe. Beleza? Mas, se o número de linhas for maior que zero, então ele vai fazer o seguinte, ó, vai colocar aqui, se não, ele vai dar um printr, existe. Então, existe. Show de bola! Agora, eu vou atualizar a página, continuar, não existe. Mas, agora, eu vou colocar a minha senha, que é 123, vejam só que existe lá no meu banco de dados. Vejam que incrível que é isso aqui! Agora a gente já sabe se o que eu colocar aqui no meu login existe no meu banco de dados ou não. Então, agora basta eu fazer os redirecionamentos. Mas, claro, que depois a gente já vai começar nesse arquivo aqui mesmo criar as nossas sessões. Então, eu posso tirar esse print e retirar aqui esse print também. Se existir, ele vai redirecionar para o nosso sistema. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, sei lá, sistema, sistema.php. Então, ele vai redirecionar para esse sistema.php se existir, através de um reader location Então, location com L maiúsculo mesmo sistema.php Dessa maneira aqui. Mas, se não existir, pessoal, eu vou simplesmente passar um reader onde ele vai redirecionar lá para o nosso login novamente. Então, login.php Beleza? Ponto e virgola aqui no final. Agora, se eu retornar, atualizar a página aqui, vou mandar um registro que não existe. Qualquer e-mail e qualquer senha, vejam que ele vai permanecer aqui no login. Mas, se eu mandar o gustavo.gmail.com com a senha 1, 2, 3 vejam que ele acessou o sistema.php Então, dando continuidade, já vamos engatar o HTML, o CSS aqui do nosso sistema. Então, qual que é o nome aqui? Ah, vou colocar sistema mesmo. Então, sistema.pipegn, né? Vou colocar um bora aqui. H1 acessou o sistema. Beleza? Aqui a gente sabe que vai estar acessando o sistema. E eu já vou começar a trabalhar com as nossas sessões. Tá, Gustavo, mas eu nunca nem vi sessão na vida. O que é isso? Beleza, pessoal. Sessões, de uma forma bem simples de explicar para vocês, digamos que é uma forma de armazenar os dados dos usuários individuais. Então, a gente usa uma sessão quando a gente quer persistir as informações entre requisições das páginas. Mas, indo para a prática, isso aqui vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem como que funciona. Então, voltando aqui no meu teste login.php, eu vou iniciar a minha sessão através de um session start, ponto de vírgula. Então, sempre que a gente for trabalhar com sessões, nós temos que colocar essa tag session start. Vejam só que quando eu acessar o sistema aqui, ele vai criar duas variáveis, através de um session email. Qual que é o email? O email está na nossa variável email. E agora eu posso fazer o mesmo aqui para a nossa senha. Então, eu vou criar uma variável senha lá na minha sessão, passando a minha senha para ela. E criado essas variáveis, caso não exista nenhum registro com aquele email e com aquela senha, eu vou mandar destruir qualquer variável que tenha a session email e a session senha, beleza? Então, através desse session set, eu consigo destruir todos esses dados. Agora, no meu sistema, eu vou vir aqui e vou abrir uma tag PHP, até me perdi aqui. PHP e vou mostrar essa minha sessão através de um printr session, beleza? Agora, quando eu acessar lá o meu sistema, eu vou vir aqui, vou atualizar a página, vou voltar aqui, atualizei agora sim. Aqui no meu login, se eu der um gustavo, arroba gmail.com, desce a senha 123, vejam só que ele não achou nenhuma sessão. Por que será que aconteceu isso? Claro, pessoal, agora que eu lembrei, sempre que a gente for trabalhar com sessões, eu falei anteriormente que a gente tem que iniciar a sessão, não é mesmo? Então, agora sim, se eu atualizar a página, vejam que já existe uma sessão com esse email, gustavo, arroba gmail.com e com essa senha 123. Só que vejam, pessoal, que se eu retornar aqui para o meu login e tentar acessar o meu sistema, ele vai deixar acessar independente se existe sessão ou não. Então, vamos fazer uma verificação aqui no meu sistema.php para ver se existir uma sessão com email e com senha, ele mantém aqui nessa página. Caso contrário, ele retorna lá para o nosso login. Então, eu posso colocar aqui um if, se não existir uma variável aqui, vejam só, se não existir uma variável email na minha sessão, se isso aqui for igual a true e não existir uma variável senha lá na minha sessão, ele vai dar um header location, então header location, isso aqui quer dizer que não existe nenhuma sessão, né? Então, header location login, ele retorna lá para o login.php, caso ao contrário, se existir, ele vai criar uma variável aqui, logado, beleza? Logado, e ele vai jogar a minha variável email da minha sessão dessa maneira aqui, ponto e vírgula no final. Mas é claro que se não existir uma sessão, além dele retornar lá para o nosso login, eu vou querer que ele destrua qualquer dado que tenha na minha sessão um email e uma senha, beleza? Então, agora, se eu vier aqui e atualizar a página vai estar normal, pois a sessão existe. Mas, se eu fazer o seguinte, eu vou copiar essa minha URL, vou fechar aqui, fechei o Chrome, ele encerra totalmente a minha sessão. Vou acessar novamente, copiei aqui a minha URL, vamos esperar ele carregar. Vejam que ele caiu no meu login.php, pois não existe nenhuma sessão. Então, quando eu tento acessar aqui o sistema.php e dou um enter, ele retorna para o login, pois não existe nenhuma sessão. Inclusive, se eu tentar acessar aqui pelo URL, sistema, novamente, sistema, tenta acessar, ele retorna no login, pois não existe nenhuma sessão. Mas, se eu criar uma sessão agora, gustavo, arroba gmail.com, com a minha senha, que é 123, ele deixa acessar, cria a sessão. E agora, se eu tentar acessar aquela URL, ele deixa, pois existe a sessão. E então, para a gente finalizar de vez essa aula, vamos só ver como que está o exemplo lá do nosso sistema. Vejam que ele está utilizando o Bootstrap, já tem essa nave bar, tem o bem-vindo com o e-mail que está na nossa sessão. E esse botãozinho aqui de sair, onde ele vai encerrar a sessão. Então, vamos começar a lidar. Vou copiar aqui o CSS Bootstrap, vou colar logo após o nosso último meta aqui do meu sistema. Atualizei a página, vejam só que já mudou a fonte. Vou tirar aquele meu array aqui de cima, que é as informações da minha sessão. Simplesmente comentando esse printr section. Atualizei a página, já está aqui. E agora, vou colocar essa cor de fundo, que é a mesma cor de fundo das nossas outras telas. Então, vou acessar o meu login, vou copiar aqui o body. Beleza? Vou copiar esse body todo aqui. Vou colar aqui, abrindo as tags style. Beleza? Colei o body, posso tirar a fonte family, né? Atualizei a página, vejo que eu já tenho a cor de fundo. E vamos adicionar essa nave bar com esse botão sair. E é claro que eu acessei lá a documentação do Bootstrap e peguei uma nave bar lá mesmo. Mas é claro que vocês têm liberdade total. Vocês podem pegar as cores que vocês quiserem. Podem fazer da maneira que vocês quiserem. É vocês que mandam, beleza? Atualizei a página, vejam só que eu já tenho esse nave bar. Vou definir um color white aqui pra geral. Então, color white. Show de bola. Atualizei a página, já veio aqui um branco, né? Posso colocar meu botãozinho também aqui de sair. E pra esse botão, basta eu vir aqui logo após a minha div, eu posso criar uma outra div de flex. Então, class de flex com o botão sair. Então, vai ser um link, né? Que ele vai redirecionar para uma página. Sair. Vou definir aqui uma class pra ele. Class btn. Btn. Danger. Que é do Bootstrap, né? Então, Danger que é vermelho. Atualizei a página aqui. Vejam só que eu já tenho aqui o meu botãozinho de sair. Só vou definir uma margin right, que agora é ME5. Agora sim, atualizei a página. Já temos o nosso exemplo bem igual. Só basta colocar esse bem-vindo com o e-mail da sessão. E pra isso, eu vou vir aqui e vou excluir esse meu H1. E vou colocar um PHP com o echo H1, bem-vindo. Esse U é pra deixar sublinhado. Bem igualzinho está aqui esse e-mail. E eu vou dar o logado, essa variável logado. Mas onde que está essa variável logado, pessoal? Lembra que a gente colocou o logado aqui em cima, que está pegando o e-mail da sessão. Agora, se eu vier aqui e atualizar a página, vejam só que já veio o bem-vindo com o e-mail da sessão. Então, basta eu centralizar isso aqui. Então, pra isso, eu vou dar um text align center. Pode ser aqui mesmo, eu acho. Text align center. Center com N, né? Center. Agora, deixa eu ver se eu salvei. Beleza. Atualizei a página. Já alinhou. E eu vou dar um, sei lá, vou dar um espaçamento entre essa nave bar e esse texto. E pra isso, também basta vir aqui e só colocar um BR. Vejam só que dessa maneira, se eu vier aqui e atualizar a página, já está perfeitamente igual os dois exemplos. E agora, pra gente finalizar de vez essa aula, a última coisa que nós temos que fazer é fazer funcionar esse botãozinho aqui, sair, pra ele encerrar a sessão. Então, eu vou criar um novo arquivo, sair.php. Bem simples, pessoal. Eu estou fazendo da forma mais simples pra vocês entenderem a lógica. E eu vou simplesmente colar essa tag php, passando um session start. Ele vai estar destruindo as nossas variáveis e-mail e senha. E ele vai redirecionar pro nosso login. Beleza? Atualizei a página, quando eu clicar aqui, ele tem que chamar esse meu sair.php. Então, aqui no sistema, eu vou redirecionar lá o meu botão, cadê, 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 sair, aqui, href, para o nosso sair.php. Agora sim, deixa eu ver se eu salvei. Salvei, atualizei a página. Quando eu clicar em sair, vejam que ele já tem que ter encerrado essa minha sessão. Pra mim ter certeza se isso aqui funcionou ou não, basta simplesmente eu vir aqui, colocar sistema. Vejam que a minha sessão foi encerrada, pois ele redirecionou pro meu sistema. Agora, vamos testar. Se eu colocar um e-mail que não existe e uma senha que não existe, ele permanece aqui no meu login. Enfim, agora se eu colocar um e-mail que existe, que é gustava.com e senha, sei lá, 123, né? Vejam só que ele acessou o meu sistema. Se eu redirecionar ela pro meu home, ele deixa, se eu voltar aqui pro meu sistema, ele deixa, pois ele está com a sessão ativa. Mas se eu clicar no botão sair e tentar acessar meu sistema, vejam que ele já não deixa mais. E agora sim, pessoal, vamos fazer o último teste aqui, ó. Quando eu cadastrar, quando eu finalizar o cadastro, eu quero que ele redirecione lá pro meu formulário de login. Então, logo após o nosso formulário aqui, logo ele salvar no banco, eu quero que ele dê um headerlocationlogin.php. Salvei isso aqui, vamos testar agora, galera. Agora é a parte legal. Vou fazer um novo cadastro aqui, ó. Vou colocar teste, né? Então, teste. Vou colocar uma senha. Teste, 123. Coloca o e-mail. Teste, arroba, gmail.com. Beleza? Vamos colocar um telefone, tarará. Colocar um sexo masculino. Vamos selecionar uma data de nascimento. Cidade, tal. Estado, tal. E endereço, tal. Beleza? Vamos mandar enviar. Ele tem que redirecionar pra nossa tela de login. Cliquei aqui. Ó, ele já redirecionou. Vamos ver se tá funcionando já o nosso teste. Então, teste, arroba, gmail.com. E se não me engano, a senha é teste, 123. Beleza? Vejam que eu errei. Eu coloquei alguma coisa errada aqui. Vamos verificar nosso banco de dados. Fazer um select aqui nos nossos usuários. Veja que eu tenho teste. Ah, não coloquei nenhuma senha. Veja que eu esqueci de trabalhar com a senha aqui no meu formulário. Então, eu vou definir uma variável aqui pra senha, né? Então, senha. Senha também no post. Senha no post. Aqui ele vai inserir uma senha também. E qual que é a senha? Vamos copiar isso aqui, ó. Beleza? Agora não é mais nome e sim senha. Beleza? Show de bola? Vamos testar novamente uma nova inserção de registro. Eu vou colocar em teste, teste 123 da senha, teste arroba gmail.com, beleza? Telefone 123, sexo masculino, qualquer data, qualquer cidade, beleza? Qualquer estado e qualquer endereço. Mandei enviar. Vamos testar agora, ó. Teste arroba gmail.com com a senha teste 123. Show de bola? Vejam só que ele já acessou aqui o meu sistema com o e-mail teste arroba gmail.com, já criando uma nova sessão. E vejam, galera, a quantidade de conhecimento que vocês adquiriram nessa aula. São vários detalhes muito interessantes pra vocês aplicarem aí nos seus sistemas. E é dessa maneira, melhorando 1% ao dia, que no final de 360 dias nós melhoramos 360%. E novamente, reforçando, vamos fazendo testes, vamos mudando de um lado, vamos mudando do outro, pra ver como a aplicação se comporta. E qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Show de bola? Finalizamos mais uma aula aqui nesse canal. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se você gostou dos nossos conteúdos ou não, pois essa interação é fantástica, beleza? Então, aquele abraço, até mais e tchau, valeu!